Música Bem, nós estamos de volta com você nesse momento, falando sobre fé. Como é importante você ter certeza, você ter convicção. Convicção naquilo que você crê. Convicção e fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança, você está esperando. Então, a esperança é um ingrediente muito vivo da fé, junto com a certeza. Mas ela também é convicção dos fatos, de coisas reais, que ainda você não viu. Então, é necessário ter certeza e convicção. E o oposto dessa certeza e dessa convicção é a dúvida, é a incerteza. Eu enumerei aqui algumas coisas que minha memória, às vezes ela falha, tem que anotar aqui, né? Inconstância é um sinal também de que a minha fé está meia fraca. Por isso que nós temos que ser constantes. Constantes na nossa oração. Porque a oração gera fé. Quanto mais você fala com Deus, ora, mas não orando com aquele hábito de ficar repetindo, repetindo, não. Orar crendo que Deus está lhe ouvindo. Que você está falando com Deus. O hábito da oração, o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus. O que é importante é a gente ler a Bíblia. Porque a Bíblia gera fé. A fé vem pelo ouvir dessa palavra. E também estamos na casa do Senhor. Eu quero contar um exemplo aqui. É interessante, esses dias eu estava, já faz um tempo isso já. Estava com meu pai, ainda quando ele era vivo. Jesus já levou ele faz alguns anos. E ele tinha pessoas que assistiam ele com muito carinho. Porque eu não morava com meu pai, morava aqui em Manaus. E moro ainda. E ele estava lá em São Paulo. Mas Deus agraciou ele com enfermeiras como que se fossem filhas. Que cuidavam dele, que amavam. E paparicavam, e cuidavam com o maior cuidado do meu pai. Eu lembro um dia nós estamos fazendo um culto doméstico. Estava eu, papai e essa linda enfermeira que estava ali cuidando dele. E toda vez que essa pessoa sempre estava falando, né? Ah, vai com Deus, Deus é pai, Deus é bom. Se Deus quiser, se Deus isso, se Deus aquilo. Aí um dia eu falei, vamos falar com Deus? Vamos orar? Os olhos dessa jovem, eles ficaram desse tamanho. Quando eu falei que a gente vai falar com Deus? Orar? Ué, as pessoas não falam tanto de Deus? Vai com Deus, fica com Deus, Deus é pai, Deus é isso, eu sou filho de Deus. Na hora que a gente vai falar com Ele, então Ele é só para ficar enfeitando? Só para dizer que é algo? Ele é real. Então a minha fé me leva a Ele. Me leva a falar com Ele. Me leva a crer nele. E quanto mais eu oro e falo com Ele, maior será a minha fé, a certeza, a convicção. Então a fé vem pelo ouvir da palavra, mas ela me estimula a orar, a ler a palavra, a louvá-lo, adorá-lo, estar na presença dEle. Agora eu vou dizer algo para você. Deus ama que você faz missões, Deus ama que você prega a palavra, Deus ama que você lê a Bíblia, que você é uma pessoa que está ativo na obra dEle. Mas se você quer agradar a Deus, a maior coisa que você faz é confiar e para confiar temos que ter fé. Ontem eu estava falando com uma pessoa no telefone e eu falei para ela, olha, o maior elogio que você pode dar a Deus é a tua confiança nele. Às vezes a gente fala, ah, tu és maravilhoso, és grande, é isso, é aquilo. Mas se a gente não tem confiança e certeza e fé, nós estamos entristecendo Deus. Porque a Bíblia fala isso, que em Hebreus, deixa eu voltar aqui rapidinho para Hebreus capítulo 11, diz assim, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando você busca a Deus, você recebe o galardão dEle. Mas a tua fé e a minha fé agrada a Deus. Agrada quando você chega em oração e fala com Deus, crendo nele, confiando que Ele é fiel. Crendo nas promessas dEle e fala, tuas promessas são para mim, Senhor. Elas são fiéis porque tu és fiel. Elas vão se cumprir porque tu és um Deus que cumpre a tua palavra. Sabe, quando você for orar, ore a palavra de Deus. É a palavra dEle. Ele ama ouvir algo familiar, que é a palavra dEle. Muitas vezes eu oro os salmos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação eterna. A quem temerei? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, Senhor, eu oro a tua palavra que está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Temos que orar a palavra de Deus. Ela estimula a nossa fé e nos leva mais perto do autor da nossa fé. Agora, eu vou dizer algo para você. Deus ama a fé no teu coração. E Ele vai fazer de tudo para estimular, para fortalecer essa fé. Para que você seja forte, firme, constante, convicto. Mas o que Ele vai fazer com essa fé? Primeiro, a Pedro fala que Ele vai forjar a tua fé. Ele vai provar a nossa fé. Para fazê-la mais forte ainda. É que nem aquela passagem de João 15, que nós somos os ramos conectados na videira, que é Jesus. Mas aí, dizem quando, o agricultor, ele vem podar. Ele poda, ele vai cortando ali. Ele vai limpando, para que dê mais fruto ainda. Então, um versículo paralelo a este, está em Pedro. Onde a nossa fé também é, de uma certa forma, podada. Tratada. Ah, mas eu não quero tratar. Você quer mais fé? Então, deixa Deus tratar a tua vida. Ele vai tratar a tua fé. Vai causar circunstâncias. Vai permitir dor. Vai permitir vale. Vai permitir sofrimento. Vai permitir a presença da diversidade. Em situações familiares. Em situações financeiras. Em situações de relacionamentos. Em situações interiores. Anteriores, que você não entende. Ah, mas eu não estou entendendo essa depressão, essa tristeza. Deus trabalha como eles querem. E como ele designa para tratar tua fé. Está aqui na Bíblia. Aonde? Vamos ver, primeiro a Pedro, então. O que diz o versículo 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário que vocês sejam contristados. Ficam tristes por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Para fazer valer a tua fé. Forpalecer tua fé. Vem o que? Vem as provações. A tua fé que é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo. Vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A tua fé vai passar pelo fogo. Lembra que ela passe. Que você passe por dor, por angústia. Mas a tua fé está sendo fortalecida. Você está entendendo? Então, o que Deus está fazendo? Quando Ele está permitindo essa adversidade. Ele está olhando o que? O que tem de mais importante na tua vida. Não é os teus bens, o teu ouro, a tua prata, a tua casa, os teus bens. Não, é a tua fé. O justo viverá pela fé. Então, Deus vai provar essa fé. Causando, permitindo, deixando que a adversidade chegue até você. Um dia, Deus falou isso bem claro para mim. Eu lembro onde eu estava. Eu estava na minha cozinha. Também gosto de fazer comida, cozinha. Mexer com temperos. Eu estava ali temperando algo, fazendo algo. E Deus falou comigo. Ele falou o seguinte para mim. Você vai me agradecer muito ainda. Por eu ter permitido você passar por este vale. O vale que Deus permitiu foi um vale forte, grande, ruim, difícil. De lágrimas, de dor, de incerteza, de desonra. Mas Deus permitiu. Ele estava o quê? Forjando o que é de mais precioso. Que me leva a ele. Que me leva a amá-lo mais. Servi-lo. Ser fiel. Que é a fé. Então, quando você estiver passando por algo, não fique triste não. Deus está forjando a tua fé. É necessário. É o tratamento. É o forjar. Fé. Não é aumentada, fortalecida, quando está tudo bem. Porque é muito complicado. A gente, quando as coisas estão indo muito bem para nós, a nossa tendência é deixar um pouco Deus de lado. Deixar a Bíblia, orar menos. Ah, não preciso hoje para a igreja. Está tudo bem aqui em casa, família. Então, Deus permite a diversidade. Está aqui. Está bem aqui. Vou ler de novo. Para você e para mim. Vou ler aqui para você entender. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nesses resultados. Embora por um momento breve, vocês vão ter que passar, vão ficar tristes, contristados pelas provações. Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, que é muito mais precioso do que o ouro. Deus está falando, eu estou tratando algo que é de valor, a tua fé. E aí, se você puder só virar aqui, duas páginas para cá, você vai ver em 1 Pedro também. Lemos 1 Pedro 6 e 7. Agora vamos ler 1 Pedro 4 e 12, que diz assim. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Este fogo, que é a adversidade, a tribulação, os problemas, esses problemas, são destinados a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes desses sofrimentos. Porque esses sofrimentos estão o quê? Fortalecendo a tua fé. Então, Deus permite tudo isso, toda desonra, dor, porque Ele está fazendo crescer, forjando em você algo muito tremendo, chamado fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir desta poderosa palavra que é o Evangelho de Cristo Jesus. Cada vez que você é exposto a palavra, seja por ouvir uma mensagem, na TV ou na tua igreja, em qualquer lugar, ouvir a palavra, a tua fé cresce. Teu coração chega-se mais perto de Deus. Então, lembre-se disso. A tua fé também é testada, porque Deus quer mais fé. Fé mais forte. Eu vou terminar com um versículo que eu amo muito. Uma passagem que está em Efésios. É aquela passagem que fala sobre a armadura de Deus. Vamos aqui rapidinho, então, para Efésios, capítulo 6. Aqui descreve o que é essa armadura, assim, gindo com a verdade, vestindo a coraça da justiça, calçando com os pés o Evangelho da paz. Mas eu gosto do versículo 6, que diz assim, Efésios, capítulo 16. A fé é como escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é alguns, não. É todos. E Satanás solta dardos inflamados para enfraquecer a tua fé. Para fazer você ficar duvidando, incerto, sem convicção, incerteza, medo, desânimo. São dardos do maligno. Mas a fé, ela é tão poderosa. Vou ler de novo. Esta fé, embraçando ela sempre, o escudo da fé. Porque com ela, você vai poder apagar esse dardo inflamado do inimigo contra o teu coração, contra as tuas emoções, contra a tua vida. Mas isso é quando a tua fé está forte. A fé extingue. Satanás, ele perde quando a tua fé cresce. Agora, o que vai fazer a tua fé crescer? Você vai ouvir a palavra. Vai permitir Deus trabalhar. Porque quando essa dor chega, essa incerteza, a adversidade, é o trabalhar de Deus para fazer a tua fé mais forte ainda. Mais crescente, mais atuante. Mais fortalecida. Olha só. Embraçando o escudo da fé. Satanás é o acusador dos irmãos. E quer lançar dados inflamados para provocar dúvidas, medo e culpa. Ah, ele ama isso. Vamos fazer você sentir culpado, sentir condenado, sentir medo, sentir dúvida. A fé é uma armadura invisível que rebrate essas falsas acusações. Você não vê fé. Ela é uma armadura invisível, mas ela é real. E ela combate o teu inimigo. Porque ele não vai para você, para mexer com o teu cabelo, com o teu físico. Ele vai querer te dar uma doença, mas o mais tenebroso, o alvo de Satanás, é a tua fé. Porque ele sabe que a tua fé agrada a Deus. Ele sabe que a tua fé te leva mais perto de Deus. Ele sabe que a tua fé rompe cadeias, rompe barreiras. Que a tua fé faz você atravessar o mar, a pés enxuto. Que a tua fé faz acontecer milagres. É a tua fé em Deus. E Deus age quando você chega a Ele em fé. Aí Satanás vai fazer o quê? Ele vai minar a tua fé. É lá que Ele está preocupado em combater você. E aí o que Ele vai fazer? Distanciar você da casa do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Se você estiver ouvindo palavra, você vai ficar mais fraco. E você fala lá, não, porque eu tenho que sair, porque aquele irmão e eu era feio. É isso? Não vai nessa ladainha. O inimigo vai querer colocar você contra pessoas. Você vai olhar para Deus e voltar para a casa do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa maneira de Satanás vai crescer você, isolar você. Entristecer você, causar dúvida. Ah, será que Deus existe porque alguém brigou com você? Ah, meu irmão. Cai é na real. Me perdoa falar dessa maneira. Mas tem pessoas que estão fora da igreja ainda questionando o seu amor de Deus. Porque as pessoas são carne. Natureza decaída. Vai ler Romano 7 para ver quem que nós somos. Nós batalhamos contra nós mesmos diariamente. Então não se põe a tua fé em pessoas. Jeremias capítulo 9 fala isso. Maldito é o homem que confia no homem. E faz dele o seu braço forte. Não confia nas pessoas não. Confia em Deus. Igreja é lugar de pessoas feridas, machucadas, complicadas. Todo mundo ali está precisando de ajuda. Porque quem vai nos ajudar é Deus. Então você vai olhar para o termo ferido, que está te ferindo também. Então você vai olhar para Deus. Amém? E volta para a casa do Senhor. É o que Deus tem para você hoje. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o Evangelho, a palavra, a mensagem poderosa de Deus. Se você hoje gostaria de anotar mais versículos, anote aí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 também. Abacuque 2, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7. Deixa eu ver aqui outros textos aqui que nós usamos hoje. basicamente foram estes os textos usados. Para que você hoje, Tiago capítulo 1 também, que fala se você quer pedir algo, peça com fé e não duvidando. É a palavra de Deus hoje ao teu coração. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos voltar em fé. Orando ao nosso Deus. Criando que Ele está nos ouvindo e está agindo a nosso favor. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.